e cuida galera bom dia bom dia é o seguinte já vai dar 9 horas da manhã a gente não conseguiu sair mais cedo por conta da garoa a gente acabou de chegar aqui no local para gente arrumar as coisas pois cup can tá aí a casa nossa carabina p15 plus 5 e meio customizada luneta west hunter 4 por 16 por 44 chumbi utilizado do ives lug beleza contado vai estar na descrição e a ação dela vou deixar o link as informações tá aí a nossa capa personalizada a gente já veio fora da capa galera porque no caminho tá aqui nossa roupa camuflada esse cup can já tá aqui a gente já vai acoplar na luneta o caminho ainda parei aqui com a pezinha amarelo galera ó que já tá rendendo para nós na vinda viu a gente já conseguiu aí pegar uma uma cordonice é isso vamos preparar e vamos dar uma voltinha ver o que a gente vai encontrar hoje e vamos ver que torcer que dê bom já estamos garantindo um frito em acompanha de tono lá que se inscreve no canal e é nóis rapaziada até daqui a pouco cuida e aí 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 Esse carão aí vai escapar Tá bem pertinho aqui Vamos matar das marrecas Vamos continuar Cuida galera Cuida que a aventura hoje tá Show de bolas Tá sendo top, top de verdade Tá aí nossa máquina Nossa máquina tá aqui Já fui buscar o resultado ali galera Assim que a gente chegou Quatro marreca da asa branca E uma marreca irerê A primeira foi a marreca irerê Depois foi as marreca da asa branca E é o seguinte Enquanto eu tava aqui eu vi um pato passando pra ali E eu vou dar um pulinho lá Ver se a gente consegue pelo menos visualizar ele Não deu pra ver se é uma pata ou uma pata Um pato ou pata Mas eu vou tentar ver ele lá galera Ainda tinha mais marreca aqui Mas eu resolvi logo buscar essas O resultado já tá show Daqui eu já posso ir pra casa Beleza Consegui filmar alguns disparos pra vocês Talvez não tenha ficado legal Por conta que Por conta do mato atrapalhar Tira o foco da luneta Então talvez não tenha ficado legal os disparos pra vocês Eu ainda não vi Mas tomara que tenha ficado bacana Muito mato E a gente tava de trás dos matos só fazendo uns disparos Era só sentando E caindo galera Então é isso aí Vou dar a volta aqui agora E vamos ver se A gente consegue visualizar o pato lá do outro lado Acompanha tamo junto Dê todo um like rapaziada Cinco marreca E uma corunês Cuida aí Cuida 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 rapaziada Finalizando aqui nossa aventura Já são Onze e quinze A gente saiu Era nove horas Então Tá na base A caçada foi Show de bola Caçada top mesmo Rendeu aí cinco marreca E uma corunês E a gente tá aqui Em cima aqui do Do árvore Embaixo é água Tá aí a nossa P15 Tamo aqui só Subi aqui em cima Pra ver se a gente conseguia ver Se tinha algum pato aqui em volta Mas Sumiu viu galera Correu um gado aqui na água Deve ter assustado ele Como eu tava dentro dos matos Não consegui ver se Se ele voou pra outro lugar Então Tamo finalizando aqui por hoje Graças a Deus foi Foi top mesmo Hoje a caçada Não poderia ser melhor Que assim que a gente chegou A gente já conseguiu O resultado Então é isso aí Peço que vocês deixem o seu like Se tiver gostando aí Se inscreve no canal Valeu Lembrando que nossa P15 Aí tá na ação Se você quiser participar Com o Correla Vou deixar o link Você acessa o link Valeu Que eu vou te mandar Os números disponíveis lá Você escolhe Faz o pagamento Manda o comprovante A gente já coloca você Lá no grupo Concorrendo ao prêmio Então é isso aí Então é isso aí rapaziada Chumbi um tiro usado Vivo slug Certo Chumbi um show de bola Um slug topado mesmo Galera Então um forte abraço aí Pra ele Quem quiser adquirir Vou deixar também Na descrição E é isso aí Deixou uma mochila Lá pra trás Escondida Porque ficou pesada E vamos embora agora Forte abraço Tamo junto galera E até a próxima aventura Detona no like aí E é nóis Cuida Tchau